Ah, vai fazer toda a diferença. O quê? A gente pensar nos termos, a gente politizar os termos e a gente mudar os termos. Eu não quero. Me chama de volta, vai, em 10 anos a gente conversa. Não, o network é o mais importante da faculdade. Tô ganhando de lavada, hein, Monark? Até agora ganhei, 2 a 0 pra mim, vai, continua.